Ítalo Machado, lá de Ituberá, disse assim, sobre a declaração de Zé Eduardo Bocão, que afirma que o jogo foi estranho, comprado porque Hulk não tocou na bola. Uma declaração assim, sem provas pra ele, que é um profissional da imprensa, pode ter consequências. Hoje ele bateu tecla nisso, né? Que foi comprado o jogo. Deixa o Zé Eduardo, tem como provar, não tem como provar nada, é comprado. Como é que compra? Compra como? Diz o que ao jogador? Aí o diretor de futebol desce lá no vestiário e faz assim, ó gente, o Grupo City tá dando aí 10 milhões pra gente perder o jogo, vão perder o jogo. Tá vendo que isso vai vazar? Claro que vai vazar. Quando sair ali do vestiário, minha gente, já vazou, já era. Então isso não existe, sabe? Não existe. Agora, cada um fala o que quer, tem o pensamento que quer ter. Deixa essa coisa pra lá, é importante que o Bahia tá aí, continua na primeira divisão. Então, eu sou da seguinte opinião, nós que trabalhamos nesse meio, no meio de rádio, nós temos que querer os dois times na primeira divisão. Torcedor é torcedor. Torcedor é torcedor. O torcedor do Bahia quer que o Vitória vá pra quinta divisão, o torcedor do Vitória quer que o Bahia vá pra quinta, o do Bahia quer que o Vitória vá pra quinta. Nós não. Nós temos que querer os dois na primeira divisão. Repare só. Eu tô numa escala pra um jogo quarta-feira. Eu prefiro trabalhar num Bahia e Palmeiras, no Vitória e Palmeiras, ou num Vitória e Tombense, Bahia e Tombense. Pô, gente, é diferente. Você vai ver o futebol arte, qualidade de futebol, você vai ver um jogo agradável, não é? Então, assim, a gente tem que querer isso, até pro nosso anunciante, né? Lona falou agora de Maxi Plus. Maxi Plus é um comercial meu, meus amigos estão lá, Maggio Valdo, Mike Milan. Os caras estão comigo há 23 anos, né? Na confiança. Eles preferem o quê? A gente fazendo um programa com os times na primeira divisão, na segunda ou na terceira. Os caras que eles querem na primeira divisão. Então, assim, essa coisa de querer que não suba e contestar isso aqui é mais coisa de torcedor. E nós, eu acho que a gente não deve se envolver nisso, não.